Evangelho de Lucas 1, 26, 38 Glória a Cristo, palavra eterna do Pai que amou. A palavra se fez carne e habitua entre nós, e nós vimos a sua glória que recebe de Deus Pai. Naquilo tempo o anjo Gabriel foi enviado por Deus na cidade da graça chamada Nazaré, uma vez prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, o nome da Virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, alegre de cheio de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou preocupada com essas palavras e começou a pensar que seria o significado da saudação. O anjo entrou e disse, não tenha medo, Maria, porque encontrará-se graça diante de Deus. Este conceberá e dará a luz de um filho a quem curará o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do autismo Senhor Deus e dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre, seu descendente de Acó, e seu reino não terá fim. Maria respondeu, anjo, como acontecerá isso, eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti, porque o Deus do autismo te recobrirá com tua sombra. Por isso mesmo que vai nascer e será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, tua parente, concebeu um filho na velhice. Este é o sexto meio daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Evangelho apaguem nossos pecados. Que pelas palavras do Evangelho sejam apagados os nossos pecados.